Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma nova era no tricolor paulista e ó, novo contrato de Fernando Diniz, a chegada de Muricy Ramalho e ainda uma sequência decisiva para o título brasileiro, tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, chega mais, inscreva-se no canal e vamos juntos! O novo presidente Júlio Casares tomou posse à frente do São Paulo Futebol Clube, já tomando algumas medidas, fazendo algumas mudanças e algumas delas significativas. A principal, eu diria, que é a chegada de Muricy Ramalho como coordenador técnico e com uma cláusula contratual que, inclusive, impede ele de ser treinador do clube. Uma cláusula que vai fazer com que, pelo menos inicialmente, pare com aquele burburinho, né? Ou, pelo menos, quando houver algum resultado negativo sob o comando do Fernando Diniz, diante de uma pressão da torcida, da imprensa ou até mesmo de alguns dirigentes, para que o Muricy Ramalho assuma o comando técnico. Para quem conhece o Muricy, e, na verdade, não precisa nem conhecê-lo intimamente, todo mundo sabe que o Muricy é um cara de palavra, é um cara que recusou a seleção brasileira e que não costuma descumprir contratos ou, ainda mais, cláusulas contratuais. Eu ainda acho que isso vai acontecer em algum momento, em alguma derrota, em algum insucesso. Haverá uma pressão para que o Muricy, em algum momento, assuma, quando o torcedor voltar para o estádio, né? A sombra é muito forte, é muito grande do Muricy, não só sobre o Fernando Diniz, sobre qualquer técnico que estiver à frente do São Paulo. Mas essa cláusula barra, especialmente, o próprio Muricy, né? Essa cláusula faz com que o Muricy, em momento algum, assuma o comando técnico. Ele está num outro momento da carreira. Ele abandonou o cargo de treinador, exatamente por toda a questão de estresse e saúde que isso acabou implicando para ele. Ele vai assumir o cargo de coordenador técnico para fazer a ligação entre Cotia e o profissional, entre a base do profissional e também entre o treinador e os dirigentes. No caso, hoje, o Fernando Diniz. Então, eu acho que o São Paulo só tem a ganhar, exatamente por isso, por essa conduta, por esse caráter que a gente conhece do Muricy Ramalho, além, claro, da sua inteligência, do seu comando de vestiário, do seu conhecimento dos títulos, né? O Muricy é um cara que conhece o caminho das pedras. Ele sabe como chegar ao título, ele sabe como ser campeão, ele conhece o São Paulo como poucos e vai trazer essa identidade. Então, o Júlio Casares está se cercando das melhores pessoas para que o São Paulo comece esse projeto. São três anos de contrato e, claro, que o Muricy Ramalho foi a melhor contratação que ele poderia fazer. Era uma vontade dele ser o coordenador, ter uma função um pouco mais administrativa, mas sem deixar o campo de lado, sem deixar de trocar ideia sobre futebol e passar todo aquele conhecimento que a gente sabe que o Muricy tem. Eu acho que o São Paulo marcou um golaço ao levar o Muricy para dentro do clube, que é um cara, como eu disse, que conhece o vestiário, o clube, os títulos e tem só para ajudar. Com isso também, o Júlio Casares falou sobre um novo contrato do Fernando Diniz. O que isso implica? O Fernando Diniz, na verdade, tem um contrato CLT. O que significa isso? Ele é um funcionário como qualquer outro. Ele não tem uma multa recisória, ele pode sair do clube por conta própria a qualquer momento, desde que cumpra o aviso prévio, ou o clube pode mandá-lo embora, desde que deposite lá o fundo de garantia, a sua rescisão contratual, como um funcionário normal. Ele não é... dos técnicos brasileiros ele tem um contrato muito diferente, né? Porque normalmente se faz um contrato de um, dois anos, com uma multa aqui, outra ali, salários astronômicos. O Diniz não. Desde que ele chegou, ele teve um contrato CLT, para que ele pudesse ser mandado embora ou sair por conta própria, quando bem entendesse. Pois bem, o Júlio Casares, nesse momento, ele reafirmou a confiança no trabalho do Diniz, que inclusive permanece, segundo ele, independentemente dos resultados. E eu acho isso fantástico, porque a gente imagina que, poxa, daqui a pouco vai que o São Paulo deixa escapar esse título brasileiro. O trabalho tem que seguir. Tem que seguir, tem que continuar. Ele já deu frutos. O São Paulo chegou numa semifinal de Copa do Brasil. O São Paulo despachou um Flamengo numas quartas. O São Paulo hoje lidera o Campeonato Brasileiro com sete pontos à frente e pode muito bem ser campeão. E mais do que isso, tá? A gente está falando de resultados. O que mais esse trabalho do Diniz trouxe de frutos? Um padrão tático, valorização da base, uma equipe que tem uma identidade. E o Casares falou sobre, inclusive, sobre o modelo de jogo implementado pelo Diniz. Que isso, inclusive, deve ser levado pra base, pra que os jogadores entendam já essa filosofia de jogo, pra que ao chegarem no profissional, já entenderem como a coisa funciona. E isso, pra mim, tem cara de projeto. Projeto a longo prazo. E aí não faz sentido você demitir realmente o técnico por conta de um mau resultado, ou trazer um outro profissional pra trazer um outro modelo de jogo. Se você tá apostando nesse modelo de jogo como o que pode te trazer frutos e, nesse momento, tá na iminência de acontecer como título brasileiro, então, obviamente, a tendência é a manutenção do trabalho. E aí o Casares falou que, depois disso, né, até pelo assédio de outros clubes, ou a possibilidade de perder o Fernando Diniz, vai fazer um novo contrato com ele, inclusive, estipulando uma multa recisória pra segurar o treinador são paulino, que realmente tá em alta, apesar das eliminações. O trabalho realmente é muito bom. A gente tá falando de um campeonato brasileiro muito concorrido, muito disputado, com altíssimo investimento. Do São Paulo também, é verdade, mas do Flamengo, do Atlético Mineiro. E essas equipes não estão chegando. Hoje estão muito atrás do São Paulo, que tem a chance concreta de ser campeão brasileiro. Mas, pra isso, e aí por isso eu destaquei nesse vídeo, tem uma sequência aí que me parece muito importante. O São Paulo vai encarar três jogos, a partir de agora, quando ele sai da Copa do Brasil e se volta para o Campeonato Brasileiro, que são de vital importância. Até olhando pros seus adversários, né, porque tem alguns jogos aí remanejados e tudo mais, mas o Atlético Mineiro vai pegar adversários batíveis, é que o Atlético tá tropeçando em jogos que a gente não imaginava, e o Flamengo também, da mesma forma. Tem o clássico no Fla-Flu aí, contra o Fluminense, que realmente tudo pode acontecer, mas depois tem adversários mais frágeis, né, como o Goiás, como o Ceará, se eu não me engano, que não é tão frágil assim, mas é uma possibilidade do Flamengo vencer. Enfim, e por isso, o São Paulo vai encarar o Red Bull Bragantino na quarta-feira, e apesar do Bragantino ter se recuperado, é jogo pra ganhar. Precisa ganhar esse jogo. No final de semana ele tem o clássico contra o Santos, e aí todo mundo, puxa vida, mas aí é um clássico contra o Santos, do Kuka, que tá bem, não sei o quê, só que no ínterim, entre os dois confrontos do Santos, contra o Boca pela Libertadores. Então é óbvio que o Santos vai estar completamente descaracterizado. Não sei nem se vai ter time reserva ou não, mas no mínimo desmobilizado, porque vai encarar o Boca na quarta-feira, e na outra quarta também, e aí no sábado tem o clássico contra o São Paulo. O Santos não vai estar preocupado com esse jogo. E aí o São Paulo tem, apesar de jogar na Vila Belmiro, tem condições de vencer esse clássico. Vai pegar um adversário pensando em outras coisas, que não na partida. E aí o São Paulo pode conquistar mais uma vitória. E aí depois, o São Paulo tem o Atlético Paranaense, que embora seja fora de casa, e embora o Atlético esteja no meio da tabela, é um Atlético que não se compara ao do ano passado, de 2019. Então o São Paulo pode muito bem fazer nove pontos. E por que eu falo nisso? Não sei se vai fazer os nove, né? Mas se fizer esses nove pontos, encaminha praticamente a sua conquista. Mas eu estou olhando para os adversários, porque vai ser difícil que Galo e Flamengo tropecem. Então pelo menos o São Paulo precisa manter essa distância, manter essa diferença, e aí o quarto jogo nessa sequência é contra o Inter. É um confronto direto ali pelas primeiras posições. A gente não sabe como o Inter vai estar até lá, mas aí é um jogo mais complicado, um jogo mais duro. Esses três próximos aí o São Paulo tem condição de vencer. Sequência decisiva, chegada do Maurici Ramalho, o Fernando Diniz cada vez mais prestigiado. São novidades no Tricolor aí que vivem um novo momento. Entre as mudanças, também tem a chegada do Kaká, não remunerado, que vai fazer um trabalho muito bacana aí com a base, que também de aconselhamento, de parceria, o Kaká está estudando para querer ser dirigente e tudo mais, e vai fazer esse apoio aí de forma não remunerada, pedido dele, que é outro ídolo São Paulino, e um cara que vai colaborar demais na gestão. Em contrapartida, o Diego Lugano se despediu, segundo o Júlio Casares, apenas uma questão profissional, contratual, ele foi trazido pela gestão Leco, e encerrando 31 de dezembro, não faz mais parte, ele que era diretor de relações institucionais, mas que possivelmente pode ajudar numa contratação de um jogador estrangeiro, o Lugano tem muitos contatos, no futebol sul-americano, e pode auxiliar daqui a pouco ali na frente. Sobre o Rodrigo Caetano, ele também falou, que daqui a pouco deve estar indo para o Atlético Mineiro, que o Caetano pediu um salário muito fora dos padrões, e aí o Raí, pelo menos está mantido até o dia 24 de fevereiro, que é quando termina a temporada. Acho que o Raí não deve permanecer, mas o São Paulo está no mercado aí para encontrar um novo gerente de futebol, para poder tocar, gerente não, diretor executivo, como é o caso do Raí, para tocar o projeto pelos próximos três anos. E aí, o que vocês acharam das novidades do São Paulo? Vai ser campeão ou não? Eu acho que vai. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!